e Nonato Rodrigues e mais uma vez fui acionado aqui na região do Babassu é precisamente na ponte do Riacho do Mato já vi várias vezes fazer vídeo aqui e esses vídeos foram para redes sociais comunidade pedindo que o prefeito revitalizasse essa ponte e ficou só na conversa e agora a população está aí tocar o fogo na ponte ninguém sabe quem foi está aí a situação da ponte pegando fogo agora a população aqui de várias regiões como Flores Fazenda Nova, Criuri, Pé de Serra vão ficar praticamente isolada por conta dessa problemática prefeito toma uma atitude de uma maneira urgente e resolva o problema está aí quanto a imagem e fatos não argumento E aí E aí